Oi meu povo, doente quanto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal Vou mostrar um pouquinho aí que o Biel fez uma live ontem, já mostrando novos sucessos que ele vai lançar Está com uma dúvida ainda se vai mudar o cabelo ou não, porque ele já fez um clipe O cabelo já raspado e o cabelo dele está crescendo Ele está na dúvida se mantém o cabelo crescendo ou se raspa, ele está nessa dúvida Mas o que chamou a atenção mesmo foi esse novo clipe que ele deve estar lançando aí em breve Essa música, essa puxada, essa pegada muito legal Galera, se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo Bom dia meus amores da minha vida, boa tarde na verdade, eu sempre faço isso O cabelão está foda, não sei se eu deixo crescer, se eu corto de novo Tirei foto de trabalho com o cabelo raspado Aí eu não quero deixar crescer para não ficar diferente do material que está por vir Que inclusive, seu Rodolfo Magalhães, olha, família aguarda, papo reto E ontem foi dia de muito progresso no estúdio, Projeto Fênix quase finalizado Finalmente, mano, está difícil de acreditar, não é? É que do jeito que ela dança, é que do jeito que ela dança Balança nas estruturas, sensação de bonança Opa, lá vem ela, manda o Uber lá pro Shell Que não sobe a favela, quem sabe o que ainda é pior Não salve o número dela, será que eu trompo de novo? Será que eu mereço ela? Vitinha de carne e samba da bordela Ela sabe o que faz, desde cedo viu sua mãe, cumprindo papo de pai Depende de homem pra nada, novinha sagaz Se vacilar ou der mancada, te deixa pra trás Se vacilar ou der mancada, te deixa pra trás Se vacilar ou der mancada, te deixa pra trás É que do jeito que ela dança, é que do jeito que ela... ...